Mãe Rainha Caríssimos irmãos e irmãs, devotos da Mãe Rainha Passando aqui para convidar todos vocês mais uma vez Para participar conosco da 24ª Romaria da Mãe Rainha Aqui no nosso santuário paroquial em Maurití Este ano a nossa Romaria tem como tema em oração com a Mãe Rainha Peregrinos da Esperança Iniciaremos no dia 8 de julho com a nossa caminhada da comunidade de São Miguel Até aqui o santuário De 9 a 17 de julho acontecerá todos os dias pela manhã A novena e a bênção do Santíssimo Sacramento Às 18h30 a novena solene e às 19h30 a Santa Missa Você e toda a sua família são os nossos convidados No dia 18, grande dia da Romaria da Mãe Rainha Iniciaremos às 4h da manhã com a primeira missa Acolhendo os peregrinos que vêm de várias comunidades até o santuário Fazendo a sua tradicional caminhada da Mãe Rainha Às 6h da manhã teremos a segunda Santa Missa Às 9h da manhã a Missa Solene E às 17h da manhã a Missa de Encerramento da Nossa Mãe Maria Com a presença do nosso Bispo de Orcesano, Dom Magnus Henrique É com alegria que acolhemos todos vocês na Casa da Mãe, na nossa casa Sejam bem-vindos! A Casa de Maria de Jesus Nosso Senhor A Casa de Maria de Jesus A Casa da Mãe Maria de Jesus